Carlos Cauar, que é engenheiro, agrimessor e trabalha em obras de estradas desde 1964 E por atuar diretamente com rodoviários, não os que são motoristas e cobradores de ônibus Mas os que constroem rodovias, conhece de perto a realidade desses profissionais Para ele, a comemoração realizada na Alba tem grande importância Nós temos 20 mil quilômetros de rodovias aqui na Bahia Um sistema grandioso que precisaria de um órgão pujante, como era o antigo derba Infelizmente foi extinto e o rodoviário é a alma desse sistema O dia do rodoviário é comemorado todos os anos no Brasil, no dia 31 de agosto E amanhã, essa data completa 101 anos E para celebrar, o deputado Ildécio Meirelles, pelo terceiro ano consecutivo Realizou uma sessão especial aqui no auditório jornalista Jorge Calmona Nesse momento, homenageia todos os rodoviários baianos Pela data do seu aniversário Que na verdade é amanhã, 31 de agosto Mas como nós temos essa sessão especial hoje Nós aproveitamos para de uma vez só fazer essa homenagem Tanto aos rodoviários baianos, como também a pessoa do doutor Carlos Alberto Aproveitando o contexto durante a solenidade, também foi entregue a comenda 2 de julho Ao engenheiro civil Carlos Alberto de Azevedo Que recebeu a honraria das mãos do deputado Ildécio Meirelles e dos familiares É uma honra muito grande A comenda 2 de julho é um insígnio que a Assembleia dedica às pessoas de projeção Que fizeram muito bem pelo Estado Trabalharam pela economia, pelo aspecto social De forma que eu fico muito grato, muito emocionante Embora não me ache merecedor de tamanha honraria Orgulhosa, a esposa do homenageado, dona Maria Nilza Falou da felicidade de ver o companheiro receber a comenda 2 de julho Principalmente porque acompanhou de perto a trajetória de Carlos Alberto À frente do desenvolvimento das estradas baianas Me sinto muito feliz porque eu também fui rodoviária há 37 anos Então acompanhamos a carreira juntos, nos casamos lá Então só posso ficar feliz